E fala galera, beleza? O Ale aqui na área, Overwatch 2 na tela e galera, olha o seguinte Overwatch 2 liberou de uma forma limitada do dia 3, na sexta-feira ao dia 5, no domingo O novo herói Malga, aqui está o Malga, está ali escrito, disponível temporariamente, tá rapaziada? E é o seguinte, vamos vir aqui de Let's Play, tá? Vamos puxar uma partidinha casual, casual mesmo, casual Tank, e vamos testar aqui o Malga, beleza rapaziada? Bom, pela primeira vez na história do Overwatch 2, eles deixaram disponível um herói para a gente testar durante um tempo Que é de sexta a domingo, então aproveite rapaziada Foi lançado recentemente o trailer, tá na BlizzCon, tá? E foi lançado o trailer com a gameplay, jogabilidade, um pouquinho da história dele Que ele é de Samoa, né? Por isso que tem o mapa Samoa O Malga, ele é de Samoa E uma curiosidade sobre o Malga, rapaziada? É que ele era para ser um herói 31 E quem foi o herói 31 foi o Sigma Então ele ficou entre os planos da Blizzard Ficou na geladeira, né? Digamos assim Ficou paradão lá durante um tempo E ele se tornou o herói de número 39, tá? É o novo herói Tank Que vai vir na temporada 8 de Overwatch, tá? De uma forma oficial, beleza? Então assim, lembrando rapaziada aqui Eu estou completamente cru com o Malga Enquanto procura aqui a partida Vamos tentar entender um pouco aqui do kit dele, tá? Eu estou cru ainda no Malga Cru, totalmente cru Não treinei ainda Não procurei saber como que é a gameplay dele Na prática mesmo Para saber como é que é Vi no trailer algumas coisas E vou mostrar para vocês aqui Até achar uma partida Eu espero que eu encontre partidas rápidas, tá? Ele tem arma primária, digamos assim E secundária, que é essa aqui, tá? E você pode usar as duas O bom é bem considerável Bora fazer um teste rapidamente Esquece a partida Bora pegar um tank aqui, tipo isso E vamos ver Que importante ele derruba o Oriente aqui, ó Com as duas armas, mano Derrete muito rápido, tá? Ele também tem aqui, ó Um dashzinho Que lembra um pouco Assim, eu falo dash Mas tem o nome da habilidade específica, né? Esse teste aqui, ó Que lembra um pouco Porém, você dá um salto E esse salto tira um dano gigantesco Fazendo um pouquinho de referência Ao próprio Doom Ao próprio Rick Ball Que tem essa característica também de pulo Que nem o Winston também Que tem essa característica de pulo E ele também tem essa barreira aqui, ó Em volta Que ele vai dar pra gente Uma espécie de protection, tá? Vamos ficar imunos, eu creio Ou não sei se vai curar Bora testar aqui pra ver se vai curar, ó Carrega ali com poucos segundos Esse pulo aqui, ó Esse pulo barra dash Mano, ele carrega muito rápido Né? Se seis segundinhos, então Cara, é muito rápido Aqui, deixa eu ver se cura Estou dando proteção aqui Essa proteção ainda não sei pra que serve De fato É depois que eu dou uma olhada lá no kit Que lê certinho Eu dei E faço a informação pra vocês Tá? Então, eu dei Tudo dando muito legal, ó Tudo dando bastante legal Galera, show de bola É isso aí, mano Esse é o Malgo aqui, tá? Com essas duas armas gigantescas aqui na mão dele E forte Com certeza, galera Ele vai vir todo poderoso Fortão e tal Com certeza Ele vai ser nerfado, tá? Ele é o tipo de tank Que, meus amigos É... Vem pra derrubar tank A gente tira isso Pela gameplay De lançamento dele A gente percebe que lá A B2B Deixou bem claro Que ele vai ser Um combo pro meu tank Tipo uma oriça Que é poderosa Muito forte, tá? Porque ela tem aquela habilidade dela Se tiver com um suporte ali focado Tipo uma mercy Ou um suporte ali focado Né, mano? Uma oriça demora de cair Você tá com o Malgo aqui, mano? O Malgo vai derreter Muito rápido Uma oriça, cara Olha, olha Olha a velocidade Que eu quebrei lá O escudo E se eu Consegui derrubar ele, ó Se liga, ó O escudo muito rápido Ali E tal Tem esse... A ult dele aqui, ó Bora testar o chão Tem uma corrente A gente prende Os inimigos, ó Em volta E pode dar um tiro Que legal E atrás Fica uma barreira Eu não sei Que vocês viram ali, tá? É É Legal Porque é um sistema Bem diferente, cara Tipo Você vai soltar Basicamente Quando tiver muitos inimigos Em volta A corrente vai prender Todos eles Teoricamente Você vai derreter ele Com sua arma E muito assim Também vai Aproveitar que eles estão parados Por alguns minutos E vão rebentar eles, cara Muito bom E atrás Não sei se vocês perceberam Tem que ficar uma barreira Tá? Muita hora, mano Agora, um pouquinho aqui De achar esta partida Porque eu acho Que tem muita gente Que me levar de frente também E como eu forçarei E como eu forçarei Tanto Eu quero testar ele Em prática Tá, rapaz Então assim Que liberar A partida Mais uma vez Não levem em consideração Tá? A gente Que eu vou falar Porque de fato Vai ser uma gameplay A primeira E as impressões Mesas Então, rapaz Eu falei de tudo O que eu tinha Para me falar Eu sei para vocês A última Algumas coisas De habilidade Aqui Eu vou estar aqui Mais uma vez Só para a gente Ver como que ele vai Prender os inimigos Também a questão Da barreira Ali Eu quero que vocês vejam Que ele tem uma barreira Atrás Tá? Então, ó Uch carregada Eu poderia vir aqui dentro E ter pego a Uch ali Né, mano? Que alguém tem a Uch Mas enfim Ó Vou usar aqui, ó Prender aqui Todo mundo Então aproveita aqui Para poder queimar eles E tem uma barreira aqui, ó Se torna uma barreira Aqui em volta, mano Então eles ficam presos Sem poder sair da barreira Ou seja Se eu soltar a Uch Com os meus dois DPS Por exemplo Próximo de mim E se eu conseguir pegar Sei lá Três, quatro inimigos Eles vão ficar meio que presos Dá para a gente aproveitar E rebentar eles, tá? É claro Que eu creio Que eles vão estar lá Tipa tirando e tudo, tá? Eu não sei como é que vai ser isso Eu não sei se o momento Vai neutralizar o dano dele Não sei ainda, tá? Vamos ver isso na prática Porém É uma Uch muito interessante Bem diferente da Ivo Que a gente vê Aqui no jogo, cara A Breed é muito inteligente E ficar tendo isso, tá? Bom, rapaziada É o seguinte Eu consegui Falar para vocês Tudo aquilo que eu queria falar Sobre o Malga E agora Eu vou fazer um corte No vídeo E assim que eu entrar Em partida A gente volta aqui Com vocês Não partiu Vem comigo E se embora Para a game play De fato, rapaziada Vamos lá Que bom, galera Aqui estamos Finalmente Achou a partida Demorou, hein? Geraldo quer jogar de Malga Muita gente quer me jogar De tanque Difícil A maioria quer CDPS Por que tem o Malga Aqui, Geraldo quer de Malga Então partiu Bora testar aqui Esse brabo Vamos ver de qual é Malga lindo Já tem uma skin aqui Dada pra gente Não tem nada Só está o cara Cheio de bola E vamos ver de qual é Ah, não me julguem Se eu ratear Não me julguem Se eu ratear Porque é a primeira vez Que eu vou estar jogando De Malga Não treinei antes Enfim Faz parte Minha cura legal A Kiriko Em life Um desses caras Vamos dar um Um bom É uma boa cura Para mim ficar vivo E não tem mais É isso É um mapa legal Ainda mais A gente defender Eu quero ver Como ele vai se comportar Na defesa E é isso Eu também quero testar Ele em outros pontos De preferência Uma ouriça Vamos ver se Se ele for escalar Vai vir com uma ouriça E tal Porque eu quero testar Ele com um tanque Mais parrudo Assim Não azar E que azar Eu acho que vai derreter Ele muito rápido Tá Vamos ver quem é Que vai ser o counter Dele Quem que ele vai mais Counterar Essa coisa A gente vai Vendo na prática Tá Galera Cadê minhas curas Minhas curinhas Físico DPS Normal Tem muita crítica No DPS Agora É o tanque deles aqui O Malga também É o Malga também Não tá geral Querem jogar de Malga Galera Isso aí Normal Mas normal Mas normal Mas normal Mas normal Mas cadê o tanque deles aqui? Agora A galera veio pra cá Ah Ah Vamos colocar essa Pena Que covarde Tinha Que covarde Tinha Que covarde Não tem Que covarde Tinha Tem que ter cuidado Com esse genio Aqui velho Esse genio Vai me derreter rápido Gêmeo é um terror dos tanks, pelo menos eu acho, terror dos tanks, eu não vou dar aquele tank parrudo, eu vou fazer o básico e o básico defender, o gente para cima, então eu tenho que defender, não adianta aquele super herói não, porque tem o Lister que é pesado ali para poder derrubar tank, tem o Gêmeo que vai me dar aquele debolkzinho, então eu tenho que tirar, tem o Hansel também, não, tem o Maxine né, minha cura está boa, o Malvadeu está de morte, então eu tenho que tomar cuidado aqui, valeu like, vou receber cura, gosto que eles estão de morte né, mas aqui na vida ali, a Mercy vai dar uma cura muito boa para ele, é mano, a Mercy dando cura para ele e potencializando ele fica mais forte do que eu, porque ela potencializa o poder de fogo dele, e me derrete muito rápido cara, muito rápido, então o Malvadeu vai ser um excelente counter do próprio Malvadeu, geralmente assim, um tank acaba alterando o mesmo tank né, então eu precisava de uma Mercy, mas o meu time não vai pegar Mercy, a cura está razoavelmente boa, mas uma Mercy vai fazer total diferença galera, muita diferença mesmo, e eu vou tentar fazer o meu máximo aqui, tá, meu máximo, meus DPS não estão bons, o Malvadeu não está de dano ainda, eu precisava de um DPS muito mais colado, o tank dele, boa pírico, o que foi que fez? O que foi que fez? O que foi que fez? Ah mano, ele o tank segurou velho, ele o tank segurou velho, Nossa, a ult dele, como eu mostrei pra vocês anteriormente, é a corrente, na hora que eu ia correr, né, dar aquele DPS dele e saltar, ele ultou, então ele me segurou velho, ele vai essa unidade aqui ó, que é bem difícil de você controlar, tá, bem difícil, tipo o Rain, o Rain, não, o Rain é um pouco mais fácil de você controlar, ele aqui ó, você dá um spot pro lado, ele já vai muito pro lado, Eu não posso perseverar, não posso fl Reviewing de você controlar a polêmica não, respeite que eu vou com que eu trabalhei cada uma vez, Muito mal, meu Deus. Estou muito mal. Que é, Life? Oh, meu Deus do céu. Desce, fica aí em cima e faz o trânsito, Life. Ó, eu quero que ele diga demais. Não conterou o Reaper? Não conterou o Reaper? Ah, mano, não conterou o Reaper. A ult dele não contera. Não contera. Tá. É bom tipo de coisa pra gente saber, né? Eu sei na hora da ult do Reaper não contera, galera. Ele não inibe de o Reaper usar a ult dele, né? Então, saber usar em momentos em que o fim deles não estiver ultado. Acho que é a parada. Que o Reaper estiver ultrando lá no fim deles no caso, tá? Tirar mais uma vez na cabeça dele. Ok. Ok. Mas a Mercy dele tá me rebanjando, mano. A Mercy dele tá me rebanjando, mano. A Mercy dele tá me rebanjando, velho. Ele tá com... Pô, ele tá rodando bem de Malga. Eu não estou tão bem, mas a Mercy com ele está fazendo toda a diferença, mano. A Mercy com ele está fazendo muita diferença, velho. Meus dívidos estão bons também, mas a Mercy dele potencializando, ela dá muito poder, sabe, com um tanque? E curando e potencializando dá muito poder. Eu não sei se eu marco pressão aqui em cima agora, velho. Na saída deles, né? Uma boa noite. Agora o teste foi perto. Voltei na vida. Olha lá, alguém está quase na vida, já foi. Nossa, isso lindo, 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 lindo. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, mano. Como esse cara... De nada. Levou três do meu time. Não tem por que eu ser um super-herói, mano. Vou ter que voltar aqui. Vou ter que me aglomerar. Não tem por ser um super-herói. Vamos lá. 2, 2, 1. Tem sorte com o King. Todo mundo está indo! Ele 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 está indo! Eu precisa! Ele não vai conseguir o King! Ele está indo! O King! Umlvio e um veces! É o Senhor! Ele está indo! E os seus inimigos, mas ele pode se locomover para um lado e para o outro E também pode continuar atirando Faz sentido, faz sentido Não é aquela ult que vai prender o cara e vai paralisar Tipo a Mei, a Mei congela mesmo paralisa A do Malga não Ele impede dos caras saírem porque tem aquela barreira de proteção em volta As correntes seguram e basicamente é isso, galera Basicamente é isso É uma boa ult, tá? Se você quiser continuar bastante legal e equilibrado Essa ult vai fazendo estrago Mas tem que ficar ligado também Que os caras podem lutar Podem fazer formas lá de Tentar neutralizar Boa Não, machuinho, mano Machuinho, saco lá, bombeinho Boa Ah, mano Não, DPS O que fizeram, meu filho? Agora eu vou morrer aqui, eu que raciei aqui Tô bem, tô sozinho, velho Tô sozinho, eu faço muito o que eu falei não Boa live, eu te amo, life Nossa Boa, 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 boa Ah, eu lutou de novo, velho O cara já tá com 10k Mano, o Malga dá muito dano, rapaziada O cara tá com 10k E eu tô com 6 Ele fez quase que o dobro de dano que eu, tá? Então é um Um tanque mais experiente O cara que já tá ajudando bem de Malga E você tá vendo o poder de fogo desse tanque, velho E é isso, mano O cara tá A Amação, de Malga Eu tô jogando razoavelmente bem Não sou bem ainda Eu, mano Era de novo pra mim Mas tem que Tô tentando secaho da Bíblia do que eu O terror é Υon Ai, ai, ai Vai, ai, ai Viver Com o queLet Eu, galera Eu, chegava Cantando Gi Eu, qualcosa Eu estou matando aqui, olha. Olha o Matri ali. Os nossos DPs também estão bons, mano. Os caras estão bons no meu time. Está uma partida bem equilibrada. Eu que não estou jogando tão bem assim, tá? Eu que poderia estar um pouco melhor, galera. Poderia estar um pouco melhor. Confesso que eu não estou jogando o meu melhor aqui não, tá? Não estou concentrado, como geralmente eu jogo bem de teoria, por exemplo. Se eu tiver que jogar isso aqui, eu farei bem melhor. Eu vou bater aqui, confiando que o Life vai vir. Ah, mano. Eu pensei que o Life ia me puxar, velho. Eu arrisquei pensando que o Life iria me puxar, mano. Enfim, não foi dessa vez. Eu nem sei se o Life estava vivo, né? Eu também não sei se ele tinha esse cooldown ainda para poder usar, né, mano. Mas confiei demais, cara. Agora, eu gosto de fazer a vida. Não falo pra usar essas armas. Mas eu preciso que euourtara um pouco muito interessante no momento. Eu já morri para o cheapo de quem, velho? Eu morri de quem? Do McQueen? Do McQueen. O Malga distinto. Vá так. Ele não me deixou. Ela não me prende. O que é o que é o que é o que é o Zayn? olha, exatamente vou ganhar o P&D nessa partida aqui, não sou aquele cara que vai gravar 1000 gameplay para poder aparecer a vitória na tela, o objetivo foi mostrar a gameplay do Malga eu gostei e vamos ver quem foi o melhor da partida, se foi ele lá, ou se foi algum DPS dele ah, o que é o GPRAT né, com a nova skin do Crossover mas galera, Malga brabo, é um tanque excelente para derrubar tanques, muito brabo deixa eu ver se alguém vai digitar o DIT pra mim, se não né, não sei se digitaram o DIT pra mim digitaram o TIT? não, obrigado time, valeu, já tive a progressãozinha do Malga, nem sei se eu estava valendo mas galera, é isso cara, é isso, gostei muito, infelizmente eu não fui tão bem como eu queria mas as minhas primeiras impressões foram muito legais, nubei muito assim, mas enfim é um herói novo, eu não treinei antes, quis gravar pra vocês show de bola, cara, é um tanque que vai dar muito trabalho aí para os outros tanques, tá se preparem em mês de oriça, alguns caras que curtem jogar com esses tanques porque o Malga tem um poder de fogo muito grande, é claro, vai ser muito nervado vai ser balanceado aqui, isso, aquilo ali e tal, um monte de coisa quem sabe até um real 8 para o futuro, nunca se sabe disso mas as minhas impressões é essa, tanque muito brabo e eu gostei muito da gameplay não ganhei, não fui bom o suficiente para segurar os caras mas também eu fiz aquilo que eu achei que tinha que fazer e joguei dentro daquilo que eu sei sobre o herói até então, que é zero beleza guys, aquele abraço, fonte leve com like, comentário sobre o que você achou sobre o herói tudo isso aí que o YouTube pede, é importante para mim então é isso, falou, valeu, até a próxima, tchau, fui, tamo junto